Qual foi o primeiro start que o meu cachorro teve para ter esse tipo de comportamento inadequado, que é o latido? Então, o que foi a primeira coisa que gerou esse comportamento? E aí, eu posso já dar algumas coisas que acontecem normalmente quando as pessoas têm problemas de cachorros que latem muito. Então, uma das coisas pode ser brincadeiras inadequadas em alguns momentos. Então, tipo assim, se você está em um momento em que o seu cachorro precisa ter um comportamento de calma ou necessita ter um comportamento de calma e você estimula ele a não ter esse comportamento de calma, você faz uma brincadeira inadequada e ele late, aquilo gera um reforço para ele. Quando aquilo gera um reforço para ele, ele entende que ele tem que latir sempre para ter a sua atenção, para falar com você, para ter um comportamento que para ele não é inadequado, mas que para você é. Só que você tem que entender que você que puxou esse comportamento para o seu cachorro e ele teve um reforço por isso. Então, como começou, pode ser uma brincadeira inadequada, pode ser, às vezes, um comportamento natural. O cachorro tem um comportamento natural que é latir, assim como nós temos os nossos comportamentos naturais, que é falar. Correto? Faz sentido para vocês? Se isso faz sentido, dá um curtir aí, tá? Então, se o cachorro tem esse comportamento natural de latir, esse comportamento natural de falar, em alguns momentos, o que acaba acontecendo? Quando o seu cachorro é filhotinho, o que a pessoa fala? Ai, latiu! Que lindo! Meu Deus! Meu Deus! O cachorro já começa a interpretar o seguinte. Bom, sempre que ela faz essa vozinha, ela fala comigo. Sempre que ele faz essa voz de brincadeira, ele fala comigo e eu tenho um reforço. Logo, se eu tenho um comportamento natural que é latir e eu tenho um reforço por isso, eu vou fazer mais. Entende que sempre que a gente faz alguma coisa, a gente faz pensando em ganhar alguma coisa? Você tá fazendo, sei lá, um esporte. O que você tá pensando? Tô pensando em ganhar uma melhor qualidade de vida. Você tá fazendo um café. Tô pensando em tomar um bom café. Você tá fazendo um lanche. Tô pensando em ganhar um bom lanche. Em comer um bom lanche. Então, tudo que o seu cachorro faz, ele faz porque aquilo gera um reforço pra ele. Só que ele tá expondo um comportamento natural. Então, tudo que é comportamento natural do cachorro, a gente nunca vai... Eu trabalho de uma forma que é nunca tirar. E sim, remodelar. Ah! Tchau! Tchau!